Tudo que ela quer Tudo que ela quer eu dou Quando não dou ela chora Já descobriu que eu não vivo sem ela E por isso ela diz que vai embora Então lhe dei um cheque especial Com carro novo pra ela passear Anda vestida na última moda Gastando gasolina pra lá e pra cá Mas quando é noite a recompensa vem Ela rebola pra me provocar Nesse momento eu esqueço tudo Eu bem paga com juro a despesa que me dá Tudo que ela quer eu dou Quando não dou ela chora Já descobriu que eu não vivo sem ela E por isso ela diz que vai embora Depois do banho ela desfila sem roupa Me dá água na boca só de me lembrar Sensualmente ela me leva pra cama Me enche de beijinho antes de me amar Essa mulher me leva a loucura Doce criatura feita de paixão É minha vida, é meu pão de cada dia Que alimenta a fantasia do meu coração Tudo que ela quer eu dou Quando não dou ela chora Já descobriu que eu não vivo sem ela E por isso ela diz que vai embora Tudo que ela quer eu dou Quando não dou ela chora Já descobriu que eu não vivo sem ela E por isso ela diz que vai embora Que alimenta o calor Obrigado.